Onda de calor enorme, ele tá lá em Campo Grande, cadê o Itamar? Põe o Itamar aqui, vamos rezar três pra nós, Sérgio Maria, pra ver se o som vem agora. Porque tem uma cidade aí do lado, que é uma cidade quente, se o capeta passar perto, ele vai sentir calor. Qual é a cidade que bateu o recorde de calor na última onda que nós tivemos, acho que na quarta, essa é a quinta onda. Oi Itamar, direto da linda Campo Grande. Boa tarde a você, Datena, boa tarde a todos. Ora, nós tivemos duas cidades, o recorde foi aqui, Água Clara e também Porto Murtinho. E olha, hoje foi um dia bastante quente aqui na capital sul-mato-grossense, os termômetros marcaram 37 graus e 39, né? Só a diminuir um pouco a temperatura, porque teve uma formação aqui de nuvens para chuva, mais no interior do estado, em Três Lagoas, em Água Clara. Os termômetros marcaram 42,2 graus Celsius, a temperatura mais alta do estado. E olha, a previsão é que essas temperaturas extremas irão ficar até domingo, com termômetros podendo chegar a 43 graus no interior do estado e 40 aqui na capital sul-mato-grossense. Então é importante beber bastante água, viu, Datena? Você pode beber aquele lago inteiro que tem aí, que mesmo assim não vai dar certo. As capivaras saem para fora do lago de tão quente que está o lago. O jacaré também. É, você tem que tomar muita água, mas não vai ter jeito. Você imagina então quando pegar o verãozão bravo mesmo. Obrigado Itaba, dá um abraço grande ao pessoal maravilhoso de Campo Grande. Atenção, hein? Atenção, calma aí, meu filho, vai devagar aqui. Vocês estão falando demais. Vocês querem o microfone direto para vocês? Eu queria ver, porque tira a linha de raciocínio do programa. O Baco e o Sadocla vão perder o pôr do sol aí no apuador.